Fala aí rapaziada, beleza? Hoje estamos começando aqui nessa segunda-feira, até de antemãos aí, uma boa semana aí pra todos nós. Começando aqui com bastante trampo rapaziada, deixa eu virar a câmera aqui, aí, aquele salve joguinho. Cuida, deixa eu virar aqui a câmera. Rapaz, eu tô apanhando esse trem ainda, hein? E aí, pô, vira pra frente, aí joguinho, meu grau, Llander, São Silvas, Llander, São Dronex. Aí, pessoal, vou mostrar os dronezinhos aqui, montando aí um Phantom 3, Phantom 3 é seu standard ainda. Aí, monta, monta tudo aí, cara. Não tem preconceito com trampo não. Dá pra fazer o reparo, nós faz. Aqui é o minizinho, dois. E aqui, dando a limpada aí no... Cadê ele? Ah, minizinho. Top demais, rapaziada. E aí, rapaziada. Vira, danada. E aí, rapaz. Top. Vou fazer um reparo aqui pra vocês verem, vamos ver se vai dar certo. Aí pegamos um minizinho aí que tá com problema, né, dando o erro de barômetro, cara. Isso aí... É aquele BO que você subir o drone, filho, o drone só vai, né? Vai ali, vai subir lá pro ar, hein? Daí, rapaziada. Quando é algo ali que a gente consegue, né, tá? Substituindo aí a peça, né? E não sai muito caro e tudo mais. É... Beleza, né? Mas tem coisa que a gente consegue reparar aí. É acabar tendo um custo-benefício bem bacana aí. Pra rapaziada. E aqui tá o indivíduo, cara. Depois eu vou pôr aqui no microscópio, aí vocês vão ver melhor. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Não sei se vai dar de ver, não. Vai focar? Depois eu põe no microscópio. Ó. Mas o barômetro, esse indivíduozinho aqui em cima. Cadê? Aqui, ó. Opa, é lá. Aí vocês vão ver o que a gente consegue estar fazendo aqui, né? Beleza? Eu vou pular na câmera aí no microscópio e mostrar daqui pra vocês. E fala sobre aí, pra vocês entenderem como é que funciona aqui um barômetro no drone, né? Esse sensorzinho. Beleza, rapaziada? Tá aqui, pessoal. Descemos aqui. Que a gente já tá aí olhando na câmera, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Beleza. Tá o minizinho. E o componente em si. Aí, rapaziada. Esse indivíduo aqui, ó. Vou até falar pra vocês aí. Questão aí de... De segurança, né? Com... Com o barômetro. Vou botar a câmera toda aqui, né? Questão de segurança aí do barômetro, tá? Aqui a gente vê... Ele sempre tem uma espuminha aqui. E se a gente tira a espuminha, a gente vê esse componente aqui, ó. Dá um zoom nele. Deixa eu focar a câmera. Aqui, foca, foca. Ó. A gente consegue notar que tem um furinho aqui nessa blindagem, né? Desse componente aqui. Isso aqui é o que é o barômetro mesmo, né? Ele tá amassado aqui devido a pancada, né? A gente vai tá substituindo ele aí. Substituindo. O que é interessante falar pra vocês, né? O pessoal, às vezes, pega, sei lá, um óleo ali como o At-Lube, ou o próprio... Como é que ele bem... Bem... Bem falado. Você lembra o outro lá, Gilberto? O WD... É o WD-40, né? O pessoal pode pegar ali e tacar dentro do drone. O que acontece? Se você fechar esse furo aqui, cara, você pode perder seu equipamento aí, né? Por quê? Porque ele mede a pressão atmosfera. Como é que ele vai medir a pressão atmosfera se você fechar esse furinho aqui, cara? Então, ele já tem até essa espuminha aqui em cima pra evitar ali poeira acabar obstruindo, né? Então, tem que ter... Tem que tomar cuidado, tá? Até mesmo você tentar abrir, fazer uma revisão, entendeu? Aí já é uma dica também, né? Tem muita coisa no equipamento ali que se você abrir e você fazer sem o devido conhecimento, você pode perder o seu equipamento no primeiro voo. Se ele perde a noção exata ali de estar medindo ali a altura, né? Que é um sensor muito preciso, né? Mas imagina se a gente fecha... Se tapa esse fúrio aí, entendeu? Ele medir a pressão atmosférica aí de forma errada, o drone pode subir pro além, cara. Só vai. Entendeu? Estou imaginando ali que está na altura errada, né? Esse aqui a gente vai estar substituindo apenas ele. É um sensor bem sensível, né? Então, a gente vai estar fazendo a substituição dele ali com bastante cuidado pra ver se a gente consegue ainda dar uso aí a placa do MotoGPS aí do nosso camarada. Isso aqui é de Mavic Mini também. Nosso camarada, né? Acaba tendo aquele custo-benefício bem interessante. Porque uma plaquinha dessa aí você vai pagar quentão aí, que é no mercado aí, né? Aí a gente pega um sensorzinho ali, substitui a peça, tranquilo aí, sem ter problema. Tá, beleza, rapaziada? Então vamos fazer o reparo dele aqui e põe no equipamento aí pra ver se vai dar tudo certinho. Segue acompanhando a gente aí. Beleza, rapaziada. Então vamos estar removendo aqui o indivíduo. Tá removendo ele. Como ele tem uma blindagem de metal, ele sai bem rápido, bem fácil, né? Agora a gente pode jogar por cima de tudo aqui que não tem problema, tá? Olha, já saiu a capinha dele. Olha que interessante o sensor dele. Vamos pôr ele depois no microscópio aí com a lente... O maior zoom que a gente tem pra gente ver como ele fica, né? Pra gente ver como que é esse circuito dele aqui. Interessante, ó. Beleza. Isso aí. Beleza, agora vamos ao outro componente no lugar, cara. Vocês viram o quanto é prático a gente fazer isso rápido. Uma breve aquecida ali. É, isso aqui aí nós podemos até apertar nele que não dá nada, não. Não tem o GND no meio. Top. Agora vamos testar o indivíduo aí pra ver se vai dar certo. Beleza. Estamos já pondo ele aí no lugar, né? Põe a colazinha ali. Tô pondo, confiando que vai dar certo, cara. Tá pondo ele, calibrar o... Calibrar o... Calibrar o M1U. E ver se vai sumir o erro. A gente tirou algum print de obra do erro? Print? Sim. Pra mim ter tirado, né? Vou mostrar. Ficou uma mensagenzinha. Erro de barômetro, né? Erro de barômetro. Calibrar o M1U tudo, né? Porém, o... A M1U... A M1U é um sensor, né? O barômetro é outro. A M1U, ela entende o movimento do drone, né? O barômetro é o que controla a altura do indivíduo, né? Já deu o erro aqui de cara, já. O vermelho. Não sei se deu certo ou não, né? Vamos calibrar pra ver. Ah, a bateria, né? Joga também, cara. Está vermelho. Sem bateria pro Mavic Mini. Beleza. Vou pegar pra gravar a tela aqui. Aqui. Iniciar. Tem uma palma aqui pra marcar. Beleza. Ah, já sumiu, ó. Nem calibrei o M1U, nem nada, cara. Só a bateria aqui, né? Que eu tô com a bateria do Mini 2. No Mavic Mini, ele não deixa eu reconhecer. Mas eu vou pôr aqui pra calibrar. IEMU. Tá calibrando. Lembrando que ele calibrava, né, IEMU, né? É isso. Ele calibrava IEMU. Só não saiu o erro de barômetro. Tá aí, tá vendo, pessoal? Mais um dronezinho aí, cara. Que a gente consegue tá reparando a placa. Né? E... Sempre focando naquele custo-benefício pra vocês mesmos, né? Se tudo a gente tiver que trocar ali, que no final das contas, acaba subindo demais aí o valor do orçamento e tudo mais, né? Entendeu? Então... É aquele trabalhinho a mais que acaba compensando aí pra vocês mesmos. Vamos lá. Beleza. A gente tá... A gente tá calibrando assim, sem... Sem a tampinha superior, mas depois a gente calibra aí quando for finalizar o drone mesmo, de fato, né? A gente calibra aí com a intenção de finalizar aí o dronezinho. Que é só teste mesmo. Mas sem erros, cara. Aí tem outra não. Vamos lá, vamos lá. Top. É isso aí. Só tem que conseguir uma bateria, cara. Pra testar esse indivíduo aqui antes de mandar pro cliente. Esse dronezinho, ele veio pra gente aí com... Ah, não. Ah, mosquei. Agora o mosquei, viu? Os parafusos de M1, cara. Calibrado de novo. Ele veio pra gente... Com aquela intenção que de repente nem desse jeito, né? Por isso que foi enviado apenas a... Apenas a aeronave mesmo. Mas, top. Vai ver aqui, ó. Sem erro nenhum do indivíduo. Foi trocado... Foi feito calibração de gimbal. Tirado todos os erros, né? O único erro que tá persistindo aqui é a versão da bateria incompatível. Porque esse aqui é um... É o Mavic Mini. Tá com a bateria do Mini 2. Ele não deixa estar, tá? É incrível que a gente consegue usar do Mavic Mini e do Mini 2. Não o contrário, cara. Mas, enfim. O que era o propósito nosso, né? Tá no jeito aí, rapaziada. Deixa eu botar aqui a câmera. O que era o propósito nosso. Tá no jeito aí. Beleza. Então, vamos ver. Se conseguir a bateriazinha, fazer um testezinho aqui. A gente faz um vídeo aí pra os soldandos voando. Mas, a gente conseguiu fazer o reparo aí com sucesso aí na frente de vocês, né? Beleza. Então, eu vou ver se eu ponho aqui no microscópio. O sensorzinho pra gente ver ele, como é que ele é o mais próximo possível. É interessante aí. Beleza. Vamos que vamos. Não deixa curtir, né? Compartilha aí pra rapaziada. E vamos que vamos aí. Tá aí, rapaziada. Infelizmente, não deu pra gente subir o ser humaninho aí e testar pra vocês. Mas, no próximo vídeo que a gente subir, eu vejo se no início ali a gente põe o dronezinho voando aí. O minizinho do barômetro. Eu falo sobre. Beleza. Tamo junto. Tudo bom. E vamos que vamos.